Já comecei esse vídeo três vezes, gente, porque eu não sei se eu falo de medo, eu quero falar de medo, do sentimento de medo e como a gente faz para sair disso, e também quero contar outras coisas, então eu vou fazer uma salada junto com você, que está aqui me ouvindo. Uma colega acabou de perguntar num grupo, a gente estava numa reunião sobre as parábolas de Jesus, que a gente se reúne para falar de espiritualidade, e ela disse, será que existe alguma coisa, alguma estratégia, alguma técnica, alguma tática, algo que possa unir todos nós, no mesmo propósito, toda a humanidade, chegar na mesma conclusão? Quando ela falou isso, eu pensei, amor, né? Lógico, amor vai fazer todo mundo chegar na mesma conclusão? Não. Eu acho que o amor pode mover todas as pessoas, não tem quem não seja tocado pelo amor, pela sensação de compromisso, de pertencimento, pelo amor da família, dos filhos, da vida, porém isso não vai fazer a gente chegar nas mesmas conclusões, porque aí a interpretação para fora da gente, dessas sensações, ela é muito diferente. E nós estávamos com uma colega no grupo que está em Milão, que é um dos lugares mais afetados pelo coronavírus, ela disse que ontem morreram mais de 420 pessoas lá, na região da Lombardia, e que inclusive tem uma cidade com tantos mortos, que eles têm que mandar os mortos para outras cidades. E que essa situação é tão desesperadora, tão terrível, que coisas invisíveis começam a saltar os olhos, né? Uma colega ou outra até citou o Engenheiros do Havaí, toda vez que falta luz, o invisível nos salta os olhos. E começou a saltar os olhos a relação dela com a mãe, ela não se dá tanto com a mãe, mas agora tudo que ela quer saber da mãe, estar perto da mãe, estar perto da família. Porque uma coisa, quando a gente para essas coisas cotidianas, acho que a gente consegue ver as relações, porque as relações são invisíveis, os nossos afetos, eles são coisas invisíveis, né? Os nossos sentimentos são invisíveis. E nesse momento eles estão saltando para fora. Eu comecei a chorar enquanto a gente falava do nada, assim, tipo, caía, puf, caía as lagriminhas, assim. Uns sentimentos, alguns eu identifico, outros eu não consigo identificar, mas são as coisas invisíveis sendo reveladas. De uma forma até prática, né? Lá em Veneza as pessoas não sabiam que no córrego tinha peixe, ou nunca conseguiam ver os peixes. E agora, como a poluição baixou e está todo mundo dentro de casa, o pessoal está postando foto dos peixes que tem nos canais, uma capivara passeando, umas coisas, assim, que a gente não via. Eu sinto medo. Todo mundo sente medo. É natural e o medo faz bem até certo ponto. Mas como que a gente faz para lidar com esse medo, né? O meu jeito de lidar com o medo, eu cheguei a uma conclusão pessoal, gente, não é uma filosofia comprovada, que todo medo é medo de morrer. Para mim, eu cheguei nessa conclusão. Que no fim, é o medo de morrer. Então, eu tenho medo de pedir demissão num trabalho, ou medo de ser demitida, porque eu posso ficar sem comida e eu posso morrer. Eu tenho medo de ter uma discussão com alguém, porque até um cargo, alguém pode ter medo de não exercer mais aquele cargo, porque vai perder a identidade, que é um tipo de morte também, né? Tenho medo de me apaixonar e de falar que eu estou extremamente apaixonada, porque eu sinto que eu fico um pouco dependente, eu perco um pouco a minha autonomia nessa relação com alguma pessoa. E eu não quero perder a minha relevância de alguma forma, né? Então, eu tenho um medo de morte muito grande, além do medo da morte mesmo, que é um medo que é real. E aí, o jeito que eu vivo a minha vida, e talvez por isso eu tenha esse otimismo que chega a dar raiva às vezes, é que eu penso, e se for morte mesmo? Pelo que que eu estou viva? E se eu morrer na semana que vem? Ok, eu guardo dinheiro para o futuro, mas eu também tenho que aproveitar, eu não sei, a vida não está dada, ela não é uma certeza, a vida não está dada para você como uma certeza. Estar vivo sim, mas ela não é uma garantia. Eu não sei se eu não vou ter um ataque do coração amanhã, eu não sei se eu não vou sair aqui nessa calçada, ser atropelada aí, eu não sei, eu não sei isso. E viver com essa insegurança de não saber o futuro é ser adulto, a gente faz cara de que a gente sabe as coisas, eu faço vídeo aqui, né? Pipipi, pó, 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 pó. Mas é só cara, gente, eu também não faço a menor ideia. E eu sempre me perguntei, todas as vezes que eu estou com conflitos pessoais, com inseguranças, qual é o pior que pode acontecer? E eu sempre respondo para mim mesma, eu morrer. Ok, valeu a pena essa vida que eu estou vivendo? Eu estou vivendo ela de uma forma digna, ética, interessante do meu ponto de vista? Eu estou vivendo a vida que eu mereço? Ou eu estou cheia de coisinha que eu não gosto? Geralmente se eu tenho, eu percebi isso uma vez voando de avião, eu comecei a ter medo, eu nunca tive medo de voar. E aí eu voltei para casa, e eu estava com um relacionamento, eu estava morando junto, e aquele relacionamento estava muito difícil, mas eu não estava querendo olhar para isso. E eu falei, cara, eu estou com medo de morrer, por que eu estou com medo de morrer? Eu nunca tive esse medo aqui no avião. Na verdade não era medo de morrer, era medo de não enfrentar a vida e as coisas que eu precisava enfrentar na vida. E eu faço isso mesmo, eu pensei, se eu morrer amanhã, o que eu tenho que fazer agora? Então eu recomendo essa reflexão, né? Essa é a vida que eu quero viver? Como é que é? O que eu quero fazer? Essa reflexão me traz muita tranquilidade, ela pode trazer angústia para umas pessoas, mas para mim ela traz tranquilidade, faz eu tomar as decisões de uma forma mais consciente. E no final do nosso encontro, teve uma coisa muito legal, um amigo meu estava contando que ele foi num curso que não ia pegar o celular, era num lugar muito retirado, assim, da cidade, e ele viu uma moça falando com a mãe, assim, no celular, Oi mãe, então, eu vou entrar num curso aqui, e aqui não pega celular, então se a senhora precisar falar comigo, me chama na astral, tá? Tchau! E aí ele lembrou dessa possibilidade incrível, incrível, que é chamar as pessoas na astral, que é, eu estou pensando que eu estou triste, eu estou me sentindo só, eu pensar em alguém que eu gosto muito, né? Trazer essa pessoa no meu pensamento já pode me acalmar, já pode estar comigo. E aí várias pessoas começaram a relatar que fazem isso eventualmente, né? Esse colega até disse, eu já sonhei com você, cheio, que você pegava na minha mão, e a gente ia caminhando e conversando. Eu faço isso com vários mestres do meu grupo místico, eu penso neles, eu vou caminhando, eu vou conversando com eles, eu penso o que é que eles fariam. Você se inspira nessas pessoas maravilhosas e pensa o que é que ela faria nessa situação, né? Eu, às vezes, eu sou bem arrogante, eu penso assim, o que Jesus faria nessa situação? Mesmo que você não seja religioso, né? Alguém que você admira, o que é que essa pessoa faria nessa situação? Será que eu posso me inspirar? Quando eu não sei o que fazer, será que ele ficaria aqui chorando? Quanto tempo ele se daria para chorar aqui, desesperado por uma situação que nem me afetou ainda? Quanto tempo ele levaria para se levantar e falar com as pessoas sobre alguma coisa? Quem sou eu para ficar no miserê? Qual é o meu tamanho para eu ficar sofrendo? Quanto tempo? É claro que a gente pode sofrer, mas a gente pode pedir ajuda. A gente vai aprender a pedir ajuda nesse momento. Vai ser muito importante. Então, quando vocês precisarem, lembrem das pessoas que vocês admiram. Às vezes, eu imagino todas as mulheres que estão comigo lá no grupo de apoio a vítimas de violência caminhando comigo. Um dia eu cheguei em casa, eu estava com muita dificuldade de subir uma escada. Eu estava muito triste. O dia tinha sido um horror. Tudo de errado tinha acontecido. E não tinha elevador nesse prédio onde eu morava. Então, eu imaginei subindo a escada. Eu imaginei que todas elas estavam subindo a escada comigo. Eu lembrava do rosto delas, das coisas que elas falam. E foi muito mais fácil subir aquela escada. Muito mais fácil subir a escada. Então, se você precisar de alguma coisa, me encontra no astral. Tamo junto.